A CIDADE NO BRASIL Não, 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 eu não vou entrar nesse tal de camurão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Todo dia no mesmo horário, a polícia passa no meu portão Mas eu vou deixar que vem claro, que não é com aparência que se julga não Vou fugir meu frontuário, que você vai ver que eu não sou ladrão Eu moro em Ribeirão das Trevas, e o crime aqui é sempre boladão Sei que muitos são culpados, por isso autoridade preste atenção Eu só ando do lado certo, e a vida do crime não é mole não Na cidade eu não tenho passagem, por isso seu soldado me libera então Vem que vem, vem que vem Resíduo, sereste do gamileira, é muito triste aquela condição Não, 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 eu não vou entrar nesse tal de camurão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Não, 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 eu não vou entrar nesse tal de camurão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Todo dia no mesmo horário, a polícia passa no meu portão Vem que vem, vem que vem Mas eu vou deixar que vem claro, que não é tua aparência que se julga não Por favor fugir meu prontuário, que você vai ver que eu não sou ladrão Vem que vem, vem que vem Eu moro em Ribeirão das Trevas, e o crime aqui é sempre boladão Eu sei que muitos são culpados, por isso autoridade preste atenção Eu só ando do lado certo, e a vida do crime não é mole não E caralho, fudeu Seu sardade eu não tenho passagem, por isso seu soldado me libera então Vem que vem, vem que vem Resíduo, sereste do gamileira, é muito triste aquela condição Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá